Olá, hoje nós vamos ter uma conversa sobre quais são os conhecimentos básicos que o estudante deve possuir para trabalhar em uma plataforma Moodle e interagir com professores e outros estudantes. O primeiro é a capacidade de reconhecer e saber utilizar os recursos que são oferecidos dentro de um curso. Como descrito em aulas anteriores, a gente tem fóruns de discussão, a gente tem recursos do tipo arquivo ou recursos do tipo rótulo, bem como os recursos do tipo URL, que nós estaremos vendo. Depois vem a habilidade de interagir com outros usuários participantes do curso, como o professor e outros estudantes, seja por meio de fóruns de discussão ou seja por meio do sistema de mensagens que a plataforma oferece. Os estudantes também devem ser capazes de participar de atividades avaliativas ou não, dentre as quais nós podemos citar como as mais importantes a atividade do tipo tarefa e a atividade do tipo questionário. Ambas serão explicadas com maiores detalhes em vídeos subsequentes. O estudante também deve possuir a habilidade de checar o progresso, visualizando o livro de notas, bem como acessando o relatório de notas geral. Nos vídeos subsequentes, nós vamos aprender essas habilidades básicas. Eu gostaria de observar que a atividade do tipo questionário será deixada para o fim da trilha por se tratar de uma atividade um pouco mais complexa. Então, chegamos ao fim do vídeo e aguardo vocês na próxima aula.